Três mulheres prestaram depoimento na delegacia de Nepomuceno. Segundo a Polícia Civil, na semana passada uma jovem teria tirado a própria vida em Lavras após ler notícias e comentários a respeito dela em uma página nas redes sociais. As investigações começaram em janeiro deste ano. A Polícia Civil ainda informou que as três mulheres confessaram que são donas da página na rede social e que recebiam mensagens, algumas anônimas, e que publicavam o conteúdo sem checar. Elas não sabiam quem mandava, quem era direcionada, elas simplesmente publicavam e com relação a essa mulher que acabou tirando a própria vida na semana passada elas não se recordam de nenhuma publicação recente que tenha sido feita na página delas com relação a ela. Ainda segundo a polícia, a página tinha cerca de 8 mil seguidores. Bem, complementando essa notícia, essas mulheres foram ouvidas pela polícia e foram liberadas. Uma das vítimas dessas publicações, como disse aí na reportagem, ela tirou a própria vida na semana passada.